Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática, tudo bem pessoal? Então pessoal, fui fazer entregar hoje as minhas 10 plaquinhas que eu vende ontem, né, com um cliente, e é uma loja de informática e quer fazer o patrocínio com o Ogrão, até que tudo, né pessoal? Até que tudo informática aí, vai talvez até entrar no nosso radar aí, o Fernando, muito obrigado aí, comprou as plaquinhas do Ogrão, me pagaram no Pix, tô aliviado porque entrou um dinheirinho, né? E quando eu cheguei lá, eles falaram, Ogrão, a gente tem umas placas que a gente ia jogar no lixo, placas que estão aqui, que a gente não tem tempo pra mexer, eu falei, sucata é com o Ogrão, né? Imagina, né pessoal? E eu vou mostrar pra vocês o que eles me deram, né? Vamos começar, cara, por algumas coisinhas aqui, ó, primeiro foi esse SSD que eu vou testar, esse SSD de 120GB, não formata o Windows, ele trava, será que eu posso usar de backup? Não sei, mas não tá, você entendeu? Vai entrar no Windows, pode estar com problema, mas eu pensei, pô, mas sim pra backup, então nós vamos testar, beleza? Alône, ó lá, placa liga, mas tá do mesmo jeito, eu vou mostrar pra vocês aqui que é o feedback, estão perguntando se é isso aqui, eu não consegui reparar essa R9, cara, ó, liga, gira o cúlio, eu vou ligar aqui pra vocês verem aqui, ó, deixa eu destravar um pouco aqui, ó lá, ó lá, certo? Tá bipando, como tava antes, isso aqui é o que acontece, tá vendo aqui, ó, ó, tá mais claro, ela tenta entrar, mas ela tá com algum problema, olha o que que acontece, fica vendo, viu? Ela dá erro, ela dá, o código erro, vocês estão vendo ali, ó, thread stuck in device driver, aí eu pesquisei, é um problema na placa de vídeo, então, gente, apesar de fazer o reflow nessa placa, eu não matei, né, não matei, ó, e ela desliga, tá vendo, porque tem o erro, então, gente, assim, ela vai ligar de novo, fica vendo, fica vendo, tá vendo, ela tá bipando, só que ela não consegue entrar no Windows, entendeu? Então, assim, é uma coisa que foge um pouco ao que o Ogrão quer, ó, ela tenta agora fazer o reparo, o Windows, mas tá vendo aqui que tá azul e aqui que tá mais claro, porque tá falhando o driver, entendeu? Então, a prestação de conta tá aí, pessoal, se a placa de vídeo que o Ogrão fizer o reflow não funciona, eu vou mostrar, pra mim não tem problema nenhum, mas vocês estão curiosos pra saber o que que eu fiz lá, né, na loja, até que tudo que falou pra mim, que tinha algumas placas que eles iam jogar fora, tinha uma caixa, lembra, o Ogrão mandou 10 placas pra eu receber, DDR2, aí o pessoal, pô, o Ogrão DDR2 sim, DDR2 a gente pode vender, pessoal, pra caça níquel, pra um gabinete de retrosão, pra uma placa de friperama antigo, o pessoal usa, entendeu? Por isso que eu resgato os DDR2, ok? Eu tenho a vovó do Overclock, né, e a rainha do Overclock, não é da toa, né, são placas que marcaram a minha vida, você entendeu? A vovó, a vovó zona do Overclock por ser DDR1, né, e uma pléperipoxi, uma hipoxi muito difícil de achar, essa placa você não encontra mais, e funcionando, e a rainha do Overclock é a G31S20, que é, o Ogrão ficou, teve muito tempo essa plaquinha e só me deu alegria, beleza? Mas eu vou mostrar agora o que que o pessoal da TecTudo, Fernando, muito obrigado, deu pro Ogrão. Ó, cooler, bonitinho, base de cobre, um aqui, olha o cooler que legalzinho, ó, aí ó, legal, né, tá aqui, ó, recebi mais esse cooler aqui, ó, bonitinho com as travinhas, dá pra usar, né, e recebi esse cooler com essa base aqui, tá vendo? Isso aqui tá a ciência aqui, o Ogrão vai colocar uma fã, dá pra botar uma fãzinha, caso precise usar, tá bom? E o SSD, tá aqui, beleza? Agora é o show, né? Agora eu vou mostrar pra você. Veja, pessoal, eu recebi, eu vendi 10 placas pra ele, tá? Dá uma olhada o que que eu peguei, ó. Não são placas, né, só uma bacalantinha, mas, ó, uma N60CM3, essa placa é DDR3, eu vendi só DDR2 pra ele. Se essa placa já funciona, eu já tô no lucro, não é? Olha, ó, uma, tá com um, tá com o Atron 2, não sei se tá funcionando, tá porque ele não testou, tá aqui, ó. Depois, eu tenho essa aqui, ó, essa placa aqui é das antigas, hein, não fabrica mais, a Bit. Ó, tá com um. Cara, tá com um Pentium 4, tá bem antiga, tá? Ele é DDR2 e DDR1, tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Aqui é das antigas, hein? Só que essa, pessoal, dá uma olhada aqui, tem que ter muito capacitor espufado aqui da linha, tá vendo? Essa placa aqui eu não consigo reparar, mas é uma placa, tá? O programa pode vender esse caso com um sucato, ó. Ó, ó, essa aqui, ó, inclusive eu vou vender uma dessa lá pra ele, essa DDR2, ó, 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 com processador, ó. Não sei se tá funcionando, mas eu posso testar. É uma Gigabyte 945 GCM-S2C, ó. Três placas, tá? Ó, tem um espelhinho, eu vou deixar aqui do lado. Deixa eu ver o que temos aqui mais. Dá uma olhada aqui, placa aqui, ó. Dá pra ver? A rainha do overclock? Não. Eu vou fazer líquido pra salvar essa placa, gente. Tá com sério, mas essa placa é top pra overclock. Pra fazer um retrosão, com um E8400, cara, meu Deus do céu, é top, hein? É fish. Valeu, tchau, galera de Portugal, tudo bem? Ó, tem mais essa aqui. Ó, outra G31, só que é da Asrock, ó. Legal, né? Ó lá, FSB1330, 1330 é dual DDR2 800. Não consigo ver o processador, gente. Mas, cara, tá inteirinha. Olha, vamos ver se a gente consegue salvar, ó. Só aqui, pessoal, são cinco placas. Eu vendi dez pra ele. Ó, tem mais essa placa. Cara, DDR3, cara. Dá uma olhada aqui, DirectX10. Olha aqui a plaquinha. Eu não sei se tá funcionando, tá vendo que eu tô processando processador. Mas, vem, tá aqui, ó. Inteirinho, ó. Olha. Aqui já são seis. Ó, essa aqui é uma Dell. Aqui, ó. Olha que Dellzinha bonitinha. E com processador, cara, ó lá. Um dual core. Olha aí, ó. Não tem nenhum capacitor estufado. Oito placas, ó. Não, sete, né? Quatro. Sete placas. Aqui já tem sete. Ó, nós. Vocês não acreditam, né? Olha a placa que o cara colocou, cara. Uma H... Uma gigabyte H67-D2 com um processador, gente. Dá uma olhada aqui. Cara, um i3 de segunda geração. Tudo bem, gente. É antigo. Mas é que eu posso colocar um i3 de... Um i7 de terceira geração, cara. Será que eu consigo fazer essa placa funcionar, velho? Olha as entradas. É fiche. Puta, que legal, cara. Que fiche. Não. Não. Vocês não vão acreditar. Não acredito, cara. Não, não tem condição. Ele disse pra mim que tem placa aqui, tem que poder estar funcionando, que eles pegam de troca. Olha o que que ele colocou. Vocês sabem que placa é essa, gente? Dá uma olhada aqui. Tem condição, nego... Cara, se tiver funcionando, uma Biostar, uma A320, por Ryzen. Só que é tinha M4. RZ. Eu vou levar pra você testar essa placa aqui. Ou você vê que é pra gente testar. Você já pensou se essa placa estiver funcionando? O que eu falo, pessoal? Tá vendo? Faz o bem, que o bem volta pra você. Olha aí, ó. A M4. Cara, é DDR4 essa placa. DDR4. Cara, o cara ia jogar fora. Sem condição, gente. É sem condição. Ó. Ó. DDR2, uma Q35. Mas tá com processador, quer ver, ó. Um E, oito mil e quatrocent... Achei 31. Já posso colocar esse processador lá, cara, olha. Nossa, eu nem acredito. Olha, já perdi a conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tem dez. Aqui, ó. Eu vou vender pro cara. Então, você imagina, né? Vamos ver aqui. Não. Gente, não. Aí, 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 aí não tem... Não. Gente. Olha o que tava em cima da placa. Cês tão vendo? A plaquinha... Vou até falar... N60CM, ó. Eu até falei, ó. Com quatro... Ó, deve tá com processador, tá? Tá com processador, ó. Gente, olha aqui o Ryzen. Ih, mas... Alegria que dá pouco, né? Mas... Olha o chucado. Cara, o meu primeiro Ryzen, aí, ó. Olha o Ryzen, meu primeiro Ryzen. Eu tô com a placa, pena que não vai dar pra usar, né? É um... Cara, é um 2400G. Cara, que dó, hein? Que dó. Olha, né? Tá vendo bem aqui? Bem machucadinho. Mas, olha, pessoal. Até o Ryzen vem na sua... Deus do céu. A gente tem... Cês são essas coisas aonde, pessoal? É só aqui no canal do Grão da Informática. Eu não tenho outro lugar pra... Esse canal é fiche. Vamos lá, vamos ver o que que tem mais aqui. Cara, eu não acredito. Meu Deus. Não, eu não acredito, cara. Sinceramente. Ó, mais uma plaquinha. Cara, perfil. Olha a placa como tá nova. Cês tão percebendo? Ó, tá com processador dual-core. Olha aí, ó. É simplesinha. É DDR2, cara. Mas já são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze placas eu tenho. Não tem dez, tem doze. Deixa eu ver aqui. Ó, mais uma plaquinha. Olha, ó. Inteirinha. DDR2, ó. Treze placas. E vem sem condição. Nossa, olha essa plaquinha, velho. Olha como é que tá essa placa. Cara, eu garanto pra você... Eu ponho a mão no fogo. Essa placa vai tá funcionando. Olha o estado dessa placa, cara. Tudo capacitou, tudo certinho. Como que essa pessoa jogou? Eu não me conformo, velho. Ó. Eu só não vou falar besteira, porque, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que fazer um reparo aqui. Tá vendo aqui? Ó lá, puxado. Então aqui, talvez, não... Eu não sei. Não sei. Puxou, né? Talvez tem que trocar esse capacitor aqui. Mas, cara, a placa tá inteira. Ó. 14 placas. Ó. Com o speaker. Olha, speaker. Olha aqui. Placa sem processador. Mas tá aqui, ó. Certo. 15. Uma P5 KPL. Mandei uma pra ele hoje, dessa aqui, ó. Com processador dual-core, ó. Mandei igualzinho pra ele. Ó, mandou de volta. Olha, cara, que coisa. Vocês viram gravado? Eu não tenho conversa, cara. Tava na caixa. Ó lá. Ó, mas essa aqui, ó. Ó, aqui é uma DDR28. 16, 17 placas. Olha. Olha aqui. Essa aqui vai ter que... Não. Os capacete... Os capacete estão estufando. Tudo com fio, cara. Olha o que que o cara fez, hein. Olha. O cara não conseguiu. Olha o esmero do cara pra soldar os capacete. Tu já viu uma coisa dessa, pessoal? Dá uma olhada. Tem um assim, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... O cara teve paciência nessa placa, hein, meu? Olha, olha que loucura. Eu nunca tinha visto isso aqui. Olha o que que o cara fez. Meu Deus do céu. É só aqui no canal do Grão da Informática, gente. Olha lá. Dezoito. Cara, sem condição. Dezenove placas. Olha. Mais uma G945. Cara, olha a mesa do Grão como é que ficou. Vocês têm... Ó, eu vou até levantar. Vocês não vão acreditar. Pera aí. Vocês não vão acreditar. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui. Eu vou travar aqui, pera aí. Olha a mesa do Grão. Gente, tem condição um negócio desse? Olha aqui. Pera aí. Olha isso, pessoal. A quantidade de... Dezenove placas. E de Kevin Ryzen. Só aqui no canal do Grão da Informática, pessoal. Bem, pessoal, tá aí. Um vídeo inusitado, né? Olha a quantidade de placas do Grão. Agora eu vou testar essas placas, né, pra vocês. Vamos fazer uns testes com elas. Mas eu queria mostrar, pessoal. Você vê como você não pode perder o negócio. E o pessoal falou, Grão, DDR2 tá aqui, ó. Eu levei as placas. Eu ganhei dinheiro com aquelas placas. E ainda fizera essa doação pro Grão, cara. Entendeu? Então não subestime os Warders, não, cara. Por isso que eu salvo o DDR2. Entendeu? Como salvo o DDR3? Como salvei um DDR4? Tá aqui, ó. O DDR4 tá aqui. Um M4. Vou falar pro RZ, pra ver se a gente consegue fazer um teste nessa. Porque se essa placa estiver funcionando, pessoal, eu vou montar meu primeiro kit Ryzen. Praticamente placa-mãe da sucata. O cara ia jogar fora. E aí? Não é? Os entusiastres perguntam, olha, o Grão tá chegando lá. Vou ter meu Ryzen. Agora é do meu jeito. Pessoal, agradeço aí pra vocês a receptividade no canal. Cara, eu não imaginava que o canal ia tomar essa proporção. Peço desculpas pelos comentários, que eu não tô conseguindo responder. Por quê? São mais de 2.600 vídeos. O Grão não consegue. Eu tô tentando todo dia responder 10, 12. Mas é muita gente. Então vocês me perdoem. Não que eu não quero responder. Porque eu não tenho tempo hábito. São muitos vídeos. Mas eu tô respondendo à medida do que vocês podem ver que eu tô respondendo. Tá bom? A Lone pediu. Tá aí, ó. Já deu o feedback da R9-390, né? Que não voltou. Mas eu vou mandar arrumar essa placa, né? Com uma pessoa mais especializada que o Grão. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço aí o piscinas, né? Cara, precisou de um desandor pra sua piscina? Cara, esquece. Compra com o meu irmão. Meu irmão vai dar uma comissão. Vocês vão estar ajudando o Grão. É o melhor sistema de tratamento de piscinas hoje no mercado. Não tem pra ninguém. 90% de redução do cloro que você usa na piscina. Fim de algistida, clarificando. Se eu for, você não esquece mais nada. Não usa. Você só vai usar o ionizador de piscina do meu irmão. O custo de manutenção a cada oito meses no P50, que é o menorzinho, você vai gastar 250 reais em oito meses. Aonde que você gasta isso com cloro? Você não gasta. Você vai gastar muito mais. E não vai ter a qualidade da água que o ionizador do meu irmão vai poder proporcionar na sua piscina. Então, pessoal, tá com dúvida? Instagram. Inham piscinas e vejo o relato das pessoas que compraram e que estão adorando e que estão se beneficiando da qualidade do produto do meu irmão, pessoal. Balão da informática pelo conteúdo dado. Até que tudo. Vamos começar em uma parceria nova aí com os ídios diferentes, né? Vai mandar pelo WhatsApp as montagens, o top. O que precisar tiver aí lá, eu dou uma esticada pra gente gravar, né? E agradeço até que tudo por essa excelente doação aqui. Vai gerar um conteúdo legal, bacana. E pela M4 que mandou no meio. Vai dar pra montar um Ryzen. Essa placa vai funcionar, monta um Ryzen. Olha que legal, né? Pedir ajuda pro RZ, pessoal. E a Snow Dog, gente, é a melhor pasta térmica hoje no mercado, custo-benefício. Mais de 12.8 de condutividade térmica não tem pra ninguém, cara. Onde se coloca essa pasta térmica, congela. Ela gela. E eu sou prova vida. Viva. Né? Uma RX 480 batendo 92 graus no Heavy 4.0. Troquei a pasta térmica. Ela baixou 20 graus com 72. Não tem pra ninguém. É Snow Dog na cabeça. Ok? Agradeço as inscritas sempre. E aos inscritos do canal. Aos mais de 6.649 inscritos do canal. Gente, não tenho como agradecer vocês. Muito obrigado. O André Informática agradece, gente. Meu presente de Natal antecipado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.